Mais uma vez a população do bairro Mocambinho, que utiliza as lojas do centro de produção, foi surpreendida após a ação de bandidos durante a madrugada de quinta-feira. As salas do local foram reviradas, o telhado foi bastante danificado, além de forros e portas que também foram quebrados. Um grande prejuízo para os comerciantes. Eu vim para cá no dia 3 de dezembro de 1995, que eu sou permissionária aqui. Essa é a quinta vez que já entraram aqui. O forro do meu ateliê já foram quebrado em dois lugares. Aí, dessa vez, foram pela porta, entendeu? As outras vezes foram pela porta, três vezes pela porta. E aí eles pegam, fazem essa bagunça que você está vendo aqui. Fico numa situação que não posso trabalhar. Esta área abandonada ao lado do centro de produção é, segundo os moradores, o ponto de acesso dos assaltantes às lojas. Os bandidos pulam esta grade de ferro, arrombam as portas e roubam os produtos dos comerciantes. Esta situação já se repete há dois anos e a população já não sabe mais o que fazer. A nossa segurança aqui é precária, né? Eu estou, dois anos que estou aqui, já fui assaltado três vezes. E assim, a gente está aqui, nós confiamos em Deus mesmo para não ser assaltado. Como de ontem para hoje foram cinco lojas aí, né? Ninguém sabe amanhã, próximo final de semana, quem vai ser a próxima vítima. Por causa que a parte de trás é escura, tem as árvores, não tem iluminação. E assim, aqui é um negócio que a gente vive contando com a ajuda de Deus. Se tivesse alguém para dar o suporte de segurança era bom, mas só o que a gente queria era a segurança, que é o mínimo que a gente pode ter.